Pastor, vou oferecer então, mandar um grande abraço para o Corpo de Bombeiros Civil aqui de Viamão Que esteve com a gente na TV esses dias, então os colegas estão presentes e eu vou oferecer uma música para eles Com certeza E também uma querida amiga nossa, que está presente nos nossos chãos, Marisa Nunes Essa próxima música vai para você Esteja onde estivermos, a Marisa está junto, é um grande prazer para nós A próxima música é, vejam bem, foi gravada em 1985 e continua sendo atual até hoje É um dos hinos mundiais, pela paz e pela fome Está aí o sucesso de Lionel Rich e Michael Jackson, com a direção de Winky Jones Só podia dar o que deu essa grande música, We Are The World, oferecemos para vocês E esperamos que todos vocês cantem com a gente o refrão, certo gente? Vamos lá Vamos lá Wow There comes a time, when you hear the certain call, when the world must come together as one Just a fever time, old time to heaven, to life, the grass to creep, oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL